Bom dia amigos e amigas. Hoje vamos fazer, não uma receita, mas vamos fazer um vídeo de propaganda do canal. Então gente, o objetivo desse vídeo hoje é falar para vocês da infinidade de pratos que temos aqui no canal. Temos pratos com pescados, com carnes, com ovos, uma infinidade de pratos. Para saber mais, aprender um pouco mais de receitas, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Cada vez que a gente publicar um vídeo, vocês serão notificados. Agradecemos de coração a cada um inscrito. Tchau. Um beijo, tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.